Quem mora em Passo Fundo já deve ter percebido o quanto está crescendo o uso de container para estabelecimentos comerciais. E agora cresce na cidade também o uso de container para moradia. Já tem até um residencial de containers. Este é o primeiro residencial em containers de Passo Fundo. São quatro apartamentos de 28 metros quadrados cada. É um produto de alta durabilidade. Para se ter uma ideia, a vida útil de um container de carga igual a este é de no máximo 10 anos. Depois ele é descartado. Mas é bom lembrar que o container é feito para durar 100 anos. Este é um dos motivos de empresas trabalharem com o reaproveitamento deste material. Todo o fechamento do residencial é feito com material reciclado também, recorte de chapas de aço. E a gente procurou fazer todo um tratamento e um cuidado para ter essas unidades bem posicionadas aqui na cidade. O certo é que é um produto que dura e dura muito, né? Dura muito. O container tem uma vida útil de 8 anos no transporte de carga no mar. E ele dura 100 anos ou mais se você tiver um tratamento adequado com ele. Neste residencial, os apartamentos são feitos com base no container modelo 40 pés HC. São 12 metros de comprimento por 2,89 metros de altura e 2,44 metros de largura. A espessura da chapa de aço é de 2,6 milímetros. E o acabamento é todo em gesso acartonado, com isolamento térmico e acústico e piso vinílico. E a mão de obra tem que ser qualificada, né? A gente usa ferramentas especiais para fazer o corte dele. E é importante ter essa mão de obra bem treinada para poder executar com qualidade. Você me dizia para mim antes, né? Que ter uma casa de container é meio que como quase que brincar com o Lego, né? Você monta como você quer. Isso, exatamente. A gente tem uma infinidade de possibilidades para trabalhar com ele e pode unir mais de uma unidade e fazer uma residência, um comercial, um residencial, como que a gente está vendo aqui. A montagem para este tipo de residência fica em torno de 45 dias. E neste caso, a pessoa pode escolher se quer limpo assim, sem nada, ou se prefere montado, com os móveis sob medida. Toda a parte elétrica e hidráulica vem junto. É uma excelente opção para investidor, porque tendo um terreno bem localizado, é uma ótima fonte de rendimento, né? Porque hoje, com 40 mil reais, você consegue fazer uma unidade de até 28 metros privativos e você consegue uma rentabilidade muito boa em cima desse valor. E também para quem está em busca da sua primeira casa, enfim, da casa própria. Exatamente. É uma opção para quem está querendo iniciar e não tem agora condições de fazer a sua primeira casa. E aí 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 E aí